Se me andam a falar na liberdade Isso cheira bem, cheira a pimenta Palavra que me ade dentro da boca Língua que faísca como um machado Machado de dois gumes que é igual pros dois lados Bate o machado que é igual pros dois lados Machado de dois gumes que é igual pros dois lados Bate o machado que é igual pros dois lados Afo choque 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 E o que me dá força é a palavra do bem que sai da boca Palavra de quem tem língua solto Faz valer nesse canto cada cota de sangue Vou lá no mar, vou no mangue Por cada cota de sangue Por cada cota de sangue Afo choque 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Selvagem, selvagem. Selvagem, selvagem. Selvagem, selvagem. Come mais um copo d'água, clareia. Porque a lua te saca, cachorrada, lua te chama. O som perturba a sua carne, te movimenta. Então dá seus pulos antes que seja, Seja tarde, porque tá selvagem, selvagem. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BALOA É 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 Tchau, tchau. Tchau. O copre é o coração O copre é o coração O copre é o coração Passarinho quis cantar O que falta pra você é eu voar Não tem gaiola Que possa me segurar Que possa me segurar Que possa me segurar Nenhum badoque do seu novo amor Vai me segurar Nenhum badoque do seu novo amor Vai me derrubar, meu bem Nenhum badoque do seu novo amor Quando meu amor me disse Que você venha Que eu sou a senha O copre é o coração O copre é o coração O copre é o coração Passarinho quis cantar O que falta pra você é eu voar Não tem gaiola Que possa me segurar Que possa me segurar Nenhum badoque do seu novo amor Nenhum badoque do seu novo amor Vai me segurar Nenhum badoque do seu novo amor Vai me derrubar, meu bem Nenhum badoque do seu novo amor 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 Ela nasce às seis da tarde Desce na Vila Matilde Saudade da sua viagem Eu tô no ar, ela é toda terra Terra firme a me inspirar Onde deixei o meu amor Terra firme a me inspirar Tchau, tchau. 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 Sinto o cheiro desse rio É doce, é doce, é doce, é doce, é doce Sigo... Tchau, tchau. O brilho de suas águas Tchau, 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 tchau. Sinta, tchau, 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 tchau Sinto o cheiro desse rio É doce, é doce, é doce, é doce, é doce, é doce. Seagulls 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Era uma voz que eu ouvia de longe me chamando enquanto amanhecia Eu era um vento que vinha de fora e arrepiava por dentro é hora Vambora, ela disse vambora e me deu um desenho num papel pequeno Um céu azul imenso, acho que era um sonho que eu voava por alta madrugada Seus lábios me levavam, ela sussurrava Mas meus olhos se fechavam e assim eu ia um estrado, uma trilha Lembro que eu andava por veredas macias Debaixo do cacho da samambaia vinha um cheiro que me atraía Eu procurava, meio que me pedia, mas no calor dos seus braços eu me encontrava A gente acordava enquanto o sol nascia e um suspiro e a rotina da janela se debatia A vela sobre a mesa, a chama ainda acesa E a flor dela se abria A vela sobre a mesa, a chama ainda acesa Vou andando Só por andar Sonhando Sem acordar Vou sentindo Meu peso no chão Seguindo Sem direção Meus braços Esquecem as mãos Que flutuam No vazio do ar Os meus pés descolando a decolar Como um balão de gás Deixo para trás Para nunca mais Sou um pássaro, um avião Fumaça de um vulcão Galáxia, constelação Uma puma No macio do ar Arrepio do vento a me levar Para nunca mais Para nunca mais Nunca mais voltar Não quero acordar Nunca mais voltar Bora! 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 Vamos aí fechando mais uma missão, mais uma feita com o coração Simbora, é, o melhor da vida é de graça Os cabelos tão abertos, o céu tá azul afora É hora, é hora, é hora, simbora a rocha É hora, é hora, é hora, simbora a rocha